É o passarinho morrando o gavião, ai meu gavião Vai trabalhando, vai trabalhando Caxi, come gavião Eboi, 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 eboi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, liso e trovão No brilho do raio, no cavalo vai Na escuridão O amafoiando do cavalo, levando o seu gado Foi delicatado, amélica-sago, macaco, ferrado Você é o coração Eboi, 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 eboi Eboi, eboi Ungido seu gado nos pé do morão Com o grito de sorte, naztoi de porra Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Evo, 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 evo Evo, 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 evo Ai, meu cabelo! Contuca!